Olá, tudo bem? É o Berano Fernandes, engenheiro civil da engenharia Elberano, novamente com você aqui no canal das tintas. Novamente, influência da água nas construções. Nos dois vídeos anteriores, nós mostramos a importância de você não permitir a entrada da água nas alvenarias, paredes revocadas, não revocadas, lajes, muros. E também, nós trouxemos aqui um exemplo negativo daquele muro em que não foi respeitado este quesito e gerou uma série de agravantes para o cliente. Na sequência, eu vou abordar e vou trazer aqui o exemplo positivo, o exemplo a ser seguido também de um muro em que foram realizadas todas as etapas dentro do cronograma e que você vai ver que belo resultado. Ok? Vem comigo! Foi realizado o reboco num período sem as chuvas, num período de sol. Durante os 30 dias, foi respeitado o limite para a cura dos materiais. Correram algumas chuvas dentro desse período, mas nada que comprometesse essa cura. Após esse período, mais ou menos, eu acredito que o período foi de 40 a 50 dias, foi realizada a aplicação de um selador e também uma tinta de acabamento. Foi colocado também os rufos, ou seja, o rufo, ele dá proteção na parte de cima e não permite que a água das chuvas entre. Então, meus caros, esse é o exemplo a ser seguido. Você está protegendo a sua superfície pela parte de cima do rufo e também com a aplicação da tinta, a água não entra porque a parede ficou impermeabilizada. Então, esse é o exemplo positivo que nós temos que mostrar aqui para você e que você deve seguir. E mais uma vez repetindo, não deixe a superfície, não deixe paredes, muros, lajes ficarem propensas à entrada da água, porque ela gera muitas das consequências para as construções. Brevemente, nós vamos trazer aqui outros estudos sobre infiltração de água, principalmente abordando infiltrações de água pelo solo, onde ocorre a percolação, onde ocorre a infiltração de água por percolação e também as infiltrações em lajes. Nós vamos trazer um estudo completo mostrando a impermeabilização das lajes. Ok? Boa sorte a todos e até a próxima!